Eu decidi e vendi meu carro há mais ou menos dez dias atrás Que não andava muito bem de lata, meu Deus a falta que ele me faz Do que custava levar na oficina, dar o retoque, fazer o motor Sei que um pouquinho eu tinha gastado, mas nunca ficava sem meu grande amor Ela me disse descaradamente, você sem carro nenhum e não é Tá terminado o nosso namoro, eu não sou cachorro pra andar a pé Ela me disse descaradamente, você sem carro nenhum e não é Tá terminado o nosso namoro, eu não sou cachorro pra andar a pé Eu resolvi e vendi meu carro há mais ou menos dez dias atrás Que não andava muito bem de lata, meu Deus a falta que ele me faz Do que custava levar na oficina, dar o retoque, fazer o motor Sei que um pouquinho eu tinha gastado, mas nunca ficava sem meu grande amor Ela me disse descaradamente, você sem carro nenhum e não é Tá terminado o nosso namoro, eu não sou cachorro pra andar a pé Ela me disse descaradamente, você sem carro nenhum e não é Tá terminado o nosso namoro Tá terminado o nosso namoro, eu não sou cachorro pra andar a pé Tá terminado o nosso namoro, eu não sourestrial Tá terminado o nosso namoro, eu não sou cachorro pra andar a pé Música